e eu acho eu quero dar uma montanha vai lá ler para você ver eu vou iniciar na montanha do inverno sem fim a missão para atacar não vamos lá fala não vai para montanha do inverno sem fim continua a missão principal de outros antes que estava em andamento o anterior pula a história da região anterior e começa a rota e as missões iniciado na montanha do inverno sem fim estão no início a selecionar essa rota a selecionar essa rota continua a missão principal eu não tô entendendo nada e agora você clica todos oi oi lá que que aconteceu e agora é dois assassinos em eu tô com ninja você tá com assassino e eu com assassino nós é só da sacira e vamos assassinar de ordinar e o lá isso aqui não dá não não dá e eu tô com voz e aí o e aí e aí e aí o meu tá aqui ó e fazer agora o amor meu bugou Ah, deu, só sai conversar com um boneco O meu filho deu certo, conversa aí, olha lá, deu completa É a montanha do inverno que eu tô fazendo Vai pegando isso aí em tudo Não, concluído, deve ser que você não conversou com ele quando... Vai, termina? Não, porque você saiu Vai, concluído Vai Mas eu acabo É tudo, gente É esse aqui? Não Quando terminar de pegar tudo, você vai vir me bondar isso aí toda hora Agora aperta O A chama, aqui ó, sempre essa Espera um minuto, você pode repetir o que você acabou de dizer, Mártha? Kazaka escreveu destruição no reino de Orzeka É só essa, tá? Pode pegar outra porra, mas ele só faz essa É só essa, tá? Não, não, não é? Não, não é? Não, não é? O que é isso? 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 eu não pensei de venda e a moto tem um bolso aqui que chama deixa eu ver o nome dele pode usar já que a gente vai andar de cavalo pegar a minha aqui ó de cavalo tem pegar a minha experiência não tá vendo amor não faça trem sem ler deixa lá ver se é cavalo não é porque eu tô confundindo com o outro que tava tem esse aqui ó que é de 10 horas eu acho que eu peguei treinamento profissional e eu vendei aqui menos ela liberou o piso o dnpc da missão tá vendo esses npc aqui ó deixa eu ver na sua tela examinar tá vendo esses volta tá vendo esses npc que tem esse aqui é bom você conversar com todos tá que você vê assim ainda mais é joeiro conversa pega conhecimento você podia ter julgado que é de gelo mas tipo assim os personagens agora é fácil criar ou você não vai ter que fazer essas missões né tem que aprender a usar tudo de novo aprender a usar esquiva aprender não sei o que não é o bom isso é o bom isso que é o bom de droga de personagem vai ser diferente mesmo você troca por ser diferente se fosse igual ninguém trocava oi 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 antes de paramam 7 e aí eu 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 o dos oi 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 perdido aqui de novo eu tenho que investigar tem que a moça papo na f1 agora você não tem mais posição e você pode pôr na f1 para conversar aperta ESC vai lá em opções e não e não o coração eu nem grenar de configuração isso aí o interface pode atalho e como é que que a gente tá olhando o que eu acho que e ficar único negócio cadê o trem do 24 se você for pvp mais pra gente talvez você vai usar o que eu preciso ter no cavalo Boa tarde Ixi Tá na Arzoni, mano Vou tirar aqui Valeu, valeu por avisar Olha aí, depois ver se atualizou O Jackson Jackson 5 O que é o cavalo, filho do nosso mas tá completando um monte olha o dinheiro que a gente tá ganhando isso aqui e o reporte E aí brigadão eu vou deixar aqui para você ler também pessoal manda eu vou deixar o dinheiro e eu vou fazer isso aqui E aí E aí O que é isso? eu preciso sair daqui nossa meu cavalo quase no automático pulou do penhaço pegar a minha aqui se não tem não não é que presta atenção já que você não dá com a gente fazer duas coisas menos tempo primeiro deixa andando pra não perder tempo depois você abre olha lá em cima não é no pérola no inventário não tem não é isso coloca ali aqui ó é coloca essa opção aqui separa por categoria não tem amor gente não tem deixa eu ver os peixes vou jogar fora você pegou um dourado lá esse é peixe que é o primeiro lá peixe frio peixe cozido e vai pescou aparece se você liberou o livro lá é liberado é 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 e aí agora é isso isso aí é de boa fazer de voz também esses negócio que ganha quando está família é para todos todos os personagens é depois tem que fazer isso aí você deixa essa pessoa muito forte e liberou boa não quiser pescar mais não vou conversar com os caras aqui para descobrir a luta foi para parar no lugar para liberar esses npc aqui e os filhos e as missão tá vendo é mais conversado que tudo isso aqui tá pior que a terra do amanhecer e aqui tem um eu me vi e e e Oh o que deu o número limite de quest o caralho eu pego esse fantasma e aí que eu tô com o peixe errado aqui o montanho do inverno é a boa última manda deu lá para equipe o que é isso? 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 ai meu Deus o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? bom eu sei que tá com a classe de assassino também então tipo assim até as outras classes no jogo não é só assassino você bater nas costas e dá mais dano viu é um dos bichos também é um derrubou essas skills né essa precisão e pensei aqui atrás é o o o o o o o o E aí E aí E aí eu tô pegando no mais no gelo ainda tô vendo aqui no mapa eu não acho que você quer que a roupa nesse personagem é esse que não tá bom eu vou pegar eu acho que foi não sei se foi no Y no B ver se tem alguma coisa aí não é isso aí você pode tirar temporada e nós tivemos uma conexão com os dragões do começo e eu vou pegar todos e poupar e falar saco cavado e pega todos e no Y então espera o que é o caixa especial e esses aí eu já pegou e digita meu nome lá depois eu vou sair da montaria e depois eu vou ver Oh, hey, um, você é o warrior do win nool, ah, let's... Espera aí, o vadinho devia deixar andar um carro, olha o ai pra você, não tá aí. É perto. B no B. B. Achei. Vem, falta 5 dias. Pegue isso aí. Tem aqui, ó. Aqui, ah, tá. Tem uma caixa dessas aqui, ó. Vamos conseguir, olha o negócio do cavalo aí que eu te falei, ó. Vem, vem. 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 O. APS. Ai, tá. Vem. é de acho que é negócio vou pegar é de halloween e qual é a roupa da nova pessoa tô tentando achar e como é que chama aqui eu te falo vamos conversar aí depois na hora e eu ganhei com ele é de novo eu te falo 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 o leo amame que ser o que é o evento baú a gente tem contra o F perto atrás e andando é uma Silvia e não não ganhou vai ter mais missão ganha roupa também e aí e aí e aí e aí e aí e aí e olha a missão que você pois eu tô fazendo do montanha do inverno e aí e aí e aí eu acho que você pegou quando você é tipo assim você pega e me sai as trofas eu não mano eu vou ligar porcaria I want to I have need of I want to return while I I want to return while I e aí Nossa, você não fez nem essa Aqui é de repente, eu não sei por que você não ganha isso aqui E aí E aí E aí E foi lá foi e voltou eu voltei aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Even if we are whole, there are, and when the Hawks were atro... You'll knock the companion. Parece que os NPCs até você chegar aqui. You're lucky to get in, Sadden. Are you in need of repairs? If you're heading... At these, Jake. There is no... Look. I'm on the ink when we asked what it meant to moolens were, rules and pre... So please. Huh? Well, see, as what he would twa, they all got left, and wasn't nobody the... Wow! Surprisingly low. You're shocked. That is, you're skipping over all... Submit. Good. May know if you form a connection. But if you do fail, go to the gnoll totem and butcher the sheep. Let's go. Faca. And abate. Let's go. Let's go. Let's go. I don't know. I don't know where I got this wall. I will cover another. Let's go. Let's go. Você já fez isso? Não, eu tava te esperando. Desculpa, eu não consegui não. Se você batar pra mim, eu não faço a faca. Tem que fazer o que tu tá pedindo a minha saca. Meus pets com fãs. Tá, tem que parar a faca ali. Vai descer do cavalo. Conversar com o testemunho, para o exame. Não. Ah, então agora vai ter que pegar troca. Onde pega troca? O que você conseguiu fazer? O que você já tá fazendo? Ah, então você pegou dos bichos que eu matei? Oi. Ah, me conta pra mim não. Hã? Ah, acho que você tem que fazer, ui. Tá, então. O que você pegou do meu negócio? Você mora à toa, tem que pegar do bicho. Sincere. Não, agora vai ter que pegar. 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 Não. Ela não é aí, ué? Onde que a coisa tá apontando? Tá vendo o mapa não? Mas que é o cara, velho. Olha o mapa, tem uma bola amarela da missão de todo tamanho, cara. Ah, eu achava que tinha que pegar o setinho ainda. Nossa. Eu acho que isso aí é ok. Minha misericórdia é gnole. Eu só quero abrir o bicho e voltar para a cidade. Mas, alas. Eu não posso. Como é que eu vou poder apontar esses hawks? O que é isso? Eu só quero abrir. Eu não posso fazer isso. Eu vou ter que ir. Como é que você estava matando sem ler a quente? Vocês mataram tanto aí, só cheguei e peguei Não peguei não, é por isso É aqui ó Onde? Onde eu tô Não, o cara tá matando aqui já, fazendo a missão Aí, era onde eu tava Você colocaram pra mim e não tremaram ela, eu falei que não era aí É aí onde eu matei Mas eu acabei de me nascida, eu tava tudo morto Onde você tá indo? Acabei de falar que é aqui É porque tem como passar por trás ali ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Equipa a tala do cavalo viu E aí O que é isso? Você sabe o que ele me disse a fazer? Fique perdido! Eles não podem ver muito bem debaixo de suas costas. Eu nunca ouvi ninguém falar comigo assim. Mármulo, vem rápido em bicho. Você pode ser um fantô. Você disse, eu amo você. Mas o seu amigo aqui, eu não acho que ele está com essas manoeuvras. Os seus braços parecem terrível fracos. Eu lhe darei 10 passos ao máximo, antes de que ele esteja morto. E isso é eu sendo generoso. Ei, amigo. Essa coisa na minha trás parece ser uma espécie para você? Eu lhe diria sobre essas manoeuvras. Você não tem ideia do tipo de poder fracos que eu tenho neles. Parece que esse emprego cai em nós, e nós mesmos. Primeiro, eu vou errar minha presença. Moralmente é o que eu preciso de Belmond. Ver como vai acontecer um golpe. A ilha de gelo é para correr de Clint? uns böridos. vixão daqui. Pressione que para sentar e olhar. Tente na minha espécie. Tenho que passar sem ser detectado... Tô mais velho... Fanda sozinho... Saia do meio, amor! Sai do meio Vai fora Tá ficando meio poluída hoje Entra no meu meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Sai do meio Amor, você vai me ver, eu vou ficar O que é isso aqui? O que é isso aqui? Eu só liguei para sentar e olhar o local É Põe a câmera de bardágua Pra você ver, vai ter barulho Pensando aqui para sentar e olhar o local Indicado pelo falcão branco Sem ser detectado pelo ovo Deixa eu ler isso aqui Vamos desafiar a primeira provação Da bruxa do fosso Márcio Não tem nada aqui não para fazer Não tem nada aqui não para fazer Arma Hã? Não tem arma não Tá aqui Ó 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 Vem cá vamos dar porra dando uma grama você abandonou essa missão Não é? 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 Agora pega de novo. Agora deu? Agora deu? Vou morrer. Agora está vermelha. Deus do céu. Não sei. Se der bug a munição de novo, porque essa é a sua fita. Está estranho. Eu não me buga que eu não estou bugado não. O que está fazendo? Você apertou F1? Não. 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 Na águia. Na filha da mulher. Sai da frente, amor. Vai, eu sei. não tem barulho. Não tem barulho. Não tem barulho, não. Não tem barulho. Não tem barulho. Ah... Tchau! Barra de Ouro 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 Ele tá tirando outra pra pegar a outra Não tô entendendo isso Tirou uma pra pegar a outra Que você não vai fazer Put down unlike your It is clear I guess I'm telling Lay off the mat Having to Of course Of course Where is You Got a fair few silver Mother Mother Just die And remove this I leave The piles of e tanto de conversa e tá lembrando terra também você não tá não na neve questão de conversa agora aí ó vai ter que matar um monstro E aí é bom estar fazendo outro e faz todas você tá pegando a corte que não é a montanha do inverno é você deletar outra corte para pegar outra corte que nem é da montanha do inverno E aí é isso mapa cheio de coisa amarela das outras missão eu falei não adianta nada você excluir quest pegar outras eu tô cheio de quest aqui não cabe mais nenhuma nunca precisou pegar outra aqui não é sempre uma completa uma e já te dá outra e não tem como ficar full E aí 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 o que não é você vem de antes não não é assim se quebrar alguma coisa a gente fala aqui para abrir eu abri que você pode abrir ó Não dá na verdade, não tem espaço. Digita o meu nome aí. Não tem espaço. Não. Aqui é meu nome. Logo oficial. Ok. Oh, yeah. I love it. Let's go. I'm in a whip with a thought, he's looking like sky. She got her body, ay. Fuck you. Come on. Come on. Come on. Let's go. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. We're in the desert. o e nas costas desse bicho e a morreu oi 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 olha aí para mim e você tá tá vendo você não tá vendo as vezes que eu a uma a idade graf em bar e aí tu jogador agora olha o sacanormal e aí você só faz no bolso eu 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 Caramba Deixa eu ver se não pegou nenhuma não, tá escrito montanha O ursinho foi uma porradinha Só que esse Charlie aqui tá um pouco mais forte Que ele é o ninja, olha lá, aperta o i Deixa eu ver quanto você tem Não, você não vendeu os itens não? E guarda essas pedras, pô Não, agora já era Eu falei pra você fazer isso e não julgar Mas você não precisa não, vai dar Aventário lotado Aperta pra baixo Os dois juntos Aperta pra baixo Os dois juntos Do mouse Não, aperta Saiu não Aí ó Vai dar uma missão, peguei sem querer essa porcaria Você pegou também? Acho que peguei Aí você clica aqui e foi essa última aqui É Vai excluir ou fazer? Luí, foi que você pegou o dedo Tem que pegar com o espírito Tem que pegar com o espírito O que é isso? Não precisa ir não É porque eu vou ter que fazer com o espírito O que eu achei Aperta aí, eu só vendo Não, espera, deixa eu encaminhar o trem Quando eu estiver andando eu olho O que é isso? Eu tenho que fazer isso Eu deixei aqui ó É em mim, é É em mim, é em mim É em mim, é em mim Em cima, no meu pé Eu deixei É em mim, é em mim Como que solta? Não Eu deixei o nada Tem que pegar o carrinho agora E de novo Onde que eu tenho que levar esse carrinho? Trazer o carrinho para lama Não Não, espera Onde que está a lama Aperta a ponta Pesquisando aqui A lama está aí Oh, isso não é... Você vai ficar caindo? O que você fez? O que você fez? Ah, nada Isso deveria ser certo Talvez um pouco de pó de mágica Meu Deus Mas só aí? Tem que controlar Não, tem que controlar Não, tem que controlar Não, tem que controlar Nenhuma lá Não vai ficar caindo Não é possível Não é possível Tem mais como na cara da pessoa Tacar o trem na cara da pessoa É só uma chinelada Não, tem que controlar Ok, vamos lá. O que é isso para você? O todo o lugar vai se cair. Eu chamo por isso, o poder de Belmourn. Declare o desastre derrotado pelo nosso mal-futurado fox. Ela foi destruída. Eu não pego. Está aqui, ué! Por que eu não pego? Tem que me enfejar, não estou conseguindo. Eu aprendi o que eu controlo primeiro. Foi o que eu fiz, aí deu não sei o que, e pronto. Aí não pega. Como assim não pega? Um. Se apertar o botão errado, como é que você consegue cair? Espera aí, mas é igual um mais um e dois. Para de ficar zoando, velho. Não fico te zoando das coisas não. Olha aí. Olha que chato. Olha que chato. Como é que você não dá para fazer duas? É uma coisa. Mãe, o que eu não faço para você? Não faço para mim. Não, mãe. Não. Olá. Olá. O que é isso? Meu Deus. É o caminho do mundo. É o caminho. Ah, não sei mais pior. É o caminho do mundo. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. 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 Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, ah, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, ah ah, 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 ah ah ah, ah 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 aqui ó não você fica apertando ó e aí vai ficar ali do lado eu tô isso que eu tô falando esses bichos aqui level para estar vermelho de jeito o tamanho e cuidado aí e forçar aqui esses três aqui eu consigo montar no cavalo eu vim aqui no meio tomou nada velho eu digo que é os itens que eu to ganhando vei na missão experiência conhecimento e não foi dessa vez e aí o desafio de ver fechado já viu e os carvalhos de deus o amor olha que 250 tpa 260 tpa esses bichos não fala não mas é seus bravos eu tenho 250 tpa pelo menos não sei eu tenho que olhar peraí e aí 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 O que é que é isso? Ah, não vai ser um. e aí eu vou vem cá é um negócio aqui ó vem cá aqui é aqui eu queria armazém mercado vai guardando pra mim nossa que isso não cristal você não tem não né você comprou e aquela e aí eu acho que tá tá bom por enquanto vende cenoura não tem uma que tem 10 você gasta que tem 10 primeiro quando você for dar o cavalo vou pegar o cavalo aqui eu não preciso retirar a arma não não nem lutou direito só vim precisando o marquinhos aqui na ponte e aí 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 você podia vender os ouro também e aí e aí e aí e aí eu também tô com muito ouro e aí e aí E aí E aí O que eu e aí eu o topo não é do lado e aí eu quero saber quem é o infeliz que cria isso aqui Vou fazer missão diária, olha. De novo. Não, não, não. Nossa senhora. Deleta a missão ali. Se você come to eat, eu preciso ver a sua comida. A comida? O que? A comida? A comida? A comida? A comida? Ok, vamos fazer isso. Bom. Partida de... ah não. Eu acho que eu vou na refeição. Também nem fiz isso. Não me rei as uma. Arr. Ah. Secret. I've worked secret in my cooking. Well, I never bought destructos of the folk and that I can sm- Ha 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 ha. Okashashisker. It's not that wrong, Nessa. It appears that the co- The sooner the e-nux resting in the haven of s- If we succeed, I suppose you'll be hailed as a hero in this parts as well. Look at that fox slipping over for today. I hope we can find his brother. It's been some time since I've seen a place so filled with human aroma. What will I do once I've erased the burden of this month? What will I do once I've erased the burden of this month? Well, together with Jaret, I wish to work the lands there. Well, it's... Children, perhaps. Three is a good name. Two sons and a daughter. If the children take after their mother, it would be quite a lively household. Excuse me, Thread. Ah! This building was a- There's a problem. It's even a few coins in one month. Now, there's an obstacle where my Pokemon is off by no cattle! jó'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'rr'r'r'r'r'rr'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r'r umann o meu Deus e meu negócio perto aí eu vou guardar também e se não dá para vender se é para quebrar eu estou a morada de fogo Co... Oh It's in now you snowfield illy picas or get him snowfield illy Oh no, você não fez isso não, não nada, nada o que você vai fazer? nada eu ia fazer a missão aqui porque pra mim tá ficando assim como se fosse formado aqui também tem as coletivas do meio eu não posso ficar porque você buga sempre não, amor eu cliquei eu não guarda a arma trocou? não 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 mata não 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 agressão segurar e aqui tá não eie qui para a arma de volta são duas O que é isso? posso usar armas de volta? sim vamos, mais de 100 missão mais de 100 tem que usar de novo? tem que usar de bala matou? tem 3 balas tem que usar de bala 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 com a minha arma agora empa cadê essa roupa de halloween? olha se você pegar depois quando eu estiver no cavalo pegou a roupa de halloween pegou a roupa de halloween deve ser feio quando eu estiver ainda, e olha quando eu estiver no cavalo Aperta aí Ixi, vai em Péro Vai, é foda jogar pra dois Ah, é só uma máscara aqui em cima Você escolhe, se você quiser Vai querer algum? Ah, é foda Ah, é foda Ah, é foda Ah, é foda Vai ter que usar arma agora de novo Eu vou te esperar Põe bala, tá, zero bala Um tiro em cada Ó, um, dois, três Pego nas cor Pego nas costas Pego nas costas Pego pra equipar o negócio aqui Acho que eu clipei outro rifle Acho que eu clipei outro rifle Equipado outro rifle Pois é, pois é Pois é, queimada não tira assim É Pega a tala, mano, depois A tala faz o cavalo andar rápido Meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu fico subindo, descendo cavalo Tchau, tchau, tchau É Tchau, tchau, tchau Boa! O que é isso? Tudo no moreno. Adécte. o poeira e aí e aí o outro anda um e tal uma mas vai de onda ganhando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá acabando Depois dá um PVP pra você ver amor Não sei Naquela arena Como é essa parte do mapa? Liberando coisa que nós não tinha Enquecimento Igual sobe e depois desce O que você faz? O que você fez? Cercaímu Toa Ah Eu tava indo Eu não tô pedindo Parece que Você tava indo pra outro pra cá? Tava não? Não Como é que você tá atrás de mim? Você saiu bem 30 minutos na frente Eu tô na A estrada, não é? Não Eu não Eu não Eu não Aí corre só E não aperta o VF não Consegui ativar o negócio Corre, mano No T Conseguiu? Ele corre sozinho no T É Opa O nível de montaria do personagem Falando isso Deixa eu ver Puxa Puxa Ah, você tem pacote econômico Não É por isso É por isso Tchau 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 You Tchau 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 Hum Tá Puxa É Tchau Quavant E o meu batom rodou a falta dos menininhos lá no olho, que ele queira, a falta dos bichinhos. Pode rodar. Dá pra pegar e usar. Vamos ver se ele devolve. Vamos ver se ele devolve. Vamos ver se ele devolve. Ah, não. Ah, não. Acho que ele não era. Não era não. Ah, não. Ah, não. Estava chato. Eu cheio demais também. Ah, eu fui. O tranco me deu, porque não tinha nada por mim. Cadê aquele de cavalo assim? Eu peguei aqui pra você. Tá. Você não usou os trens de cavalo, não? Não. Eu usei aquele de tanto de cavalo. Aqui, ó. Ele faz o pau mais rápido. Ele já fica parado demais. Tem que... Oh, help! O que? O que? Onde está todo mundo? Onde está todo mundo? O que? Onde está todo mundo? Ele tem fazendo isso? Ele tem que atualmente impossível. Não. Ah. Para menos um praia. S van. Ah. Quebra? Aquinal 현is todo do 1987 Effect vem ter ago. that little bastard あり gonna me can I you're leaving just like that Olha aí o nome da missão. Você fez isso? Fez? Eu não tô fazendo a missão da montanha. Você fez isso? Fiz isso. Eu não fiz isso não. Fazendo a missão da montanha. Montan... Você tem que fazer isso aqui para entregar para o cara. Você não tem que fazer nada disso. Eu tenho. As missão que você tá fazendo. Se eu não tenho não. São todos iguais. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. Isso foi escrito por nenhum... Tchau, tchau. 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 W... D... D... SD... S... S... S.A... S... A? VSS não. depois que eu tô correndo o jogo tá amarelo aqui ó eu tô lendo a história não sei porque ele tá amarelo é o que o que eu tô lendo é o que eu tô sabendo eu tô lendo o cavalo apareceu que aqui dentro, quero ver essa ai sai não mano, doera ela anda correndo haha o 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 vai ter que descer do carro alto O que é que é que você conversa? É, pode ser eterno O que é isso? 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 Eu não acho que ele iria dentro. Eu acho que devemos cuidar de nosso próprio negócio primeiro. Eu vou te esperar aqui porque tem uma... Nossa, onde você tá? O começo da montanha. O que é isso? 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 Entrou? Não, não, não As mensagens chatas na tela ai, não tirei isso Não, 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 não Muito fácil Eu sei tudo que tinha na nossa porta do bicho Eu diria O que resta do meu Bicho 24h Eu perco o seu tempo Pela mesmos não precisa não é só ser um graduado eu acho que até se expir e quando está E aí e o diabo isso vem 10 caixa e aí não configuração É jogo Avisa Que? Não Ah, tá aqui Ele vai tirar lá, 30 da hora Continua? Uh-huh Nossa, é o dado, hein? Por que eu não tenho dado, hein? Um dragão ali fora Amor, você está com fome? Um O que você quer comer? Amor, não sei, o que é que tem? Eu acho que eu vou comer comida de novo, porque... Comida, né? Não, 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 agora você não Tem um jeito que eu posso comer Quer poder, deixa eu pegar minha mãe e comprar Vai, deixa eu ver o que eu posso comer Não, 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 não Se alguém tá me disse Olha, olha, olha Vamos ver, é para a minha mãe Você vai sair, eu sinto um pouco Ele tá dormindo! Não! Não é nem dormindo Talvez sim, amor Por isso? Sim, não A mim? Que é aquela Que é a escura Eu achei que sua mãe não tinha visto Mas não tinha visto Sermos Não é irritante Pegou comigo Eu ouvi a notícia 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 Peguei um caixão dourado aí Que que será isso? Nessa caixa Só terminar aqui Falta pouco Menos de 5 Aventura do inverno Concluída A minha Acho que já acabou Não É porque você já Tem alguém A caixa Cristão de auxílio Refeição simples Não Uf Pronto Pronto Acabou Não Tem essa daqui Se eu ficar fazendo isso Olha lá Não tem missão Onde é que você tá vendo aí? Terra da mesa aí Olha lá Pegou outro Até que acabou Nem viu que apareceu Como é que aparece Brianna Tá vendo? Eu tô aqui ó Preciso fazer isso aqui Mas também não dá Não 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 sei ainda Como é que você consegue fazer essas coisas não 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 é isso aqui? Pra terra da amanhecer e pronto Não tem outra Olha a terra da amanhecer É montanha do inverno Montanha 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 Você clicar nos trenques Não é montanha Você não pode receber Olha lá Não é montanha do inverno É que você pegou Você pegou todas as outras Meia montanha Por isso que eu te falo É montanha Pronto Ah Vamos ver Ah Vamos ver se não tem Ó Completou Ó Que Acabou de Que outra? Você acabou de completar a missão Ah essa é a segunda Caramba 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 E aí E aí E aí Nisso aqui E aí Em cima Baús Cadê os outros cachecos? Pegou Aí depois você vai ter que limpar isso aí Depois abrir todos os baús e fazer a limpa de novo Ó Que tal Não Mas fechamos aqui 150 missão, hein? Ah limpa Tem quase nada Aqui é só de Dungeon Depois a gente faz O que é isso? Estão ficando por aqui.